O livro que você lê é uma escolha. A roupa que você usa é uma escolha. Os lugares para onde você vai viajar, os filmes que você vê também são escolhas. Mas não se identificar com o gênero que foi atribuído ao nascer não é uma escolha. Eu trago a incongruência de gênero desde a infância, desde os meus 3 anos de idade, 2 anos e meio, 3 anos de idade, desde que eu me entendo por gente. Aí a pessoa fala assim, quando é que você descobriu trans? Quando é que você descobriu hétero? Em comemoração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, o STJ lança o podcast Contando Causas Transformando Direitos. São três episódios com relatos impactantes de pessoas transgênero que nos contam sobre as lutas enfrentadas por elas no dia a dia e como o Poder Judiciário tem atuado para combater a discriminação e garantir direitos a essa população. Então siga o STJ no Spotify e ouça o podcast completo.